Eu sou Paulo Soares Sintra, eu vou contar para você um pouco da minha história do ideal de servir. Foi o DNA, sem dúvida alguma. E eu fiquei muito entusiasmado no dia em que ele me levou para uma convenção da UDN, ali no Lago do Aroche, que era o local. E eu ouvi um discurso arrebatador do Auro Soares de Mano Andrade. E ali a coisa se consumou, o interesse pela política se tornou uma realidade. Eu comecei com 15 anos, eu participei da campanha do Eduardo Gomes da Previdência da República. E fui a vários locais onde ele falou em São Paulo. Um deles foi na Faculdade de Direito, na Faculdade de Direito da Lago São Francisco. Ele parou o carro onde eu estava. O primeiro que ele cumprimentou fui eu, porque eu estava encostado no carro. Ele desceu do carro e me deu uma mão. Claro, nessa altura dos acontecimentos, 15 anos, receber o candidato à presidência da República, assim, casualmente, para mim marcou muito aquilo. E foi aí que eu comecei a frequentar a sede da UDN, o departamento de jovens da UDN, e acabei sendo candidato. Acomenda Adriana Zanotto